Ana, com quem você estava falando ao telefone? Ah, que era engano, tia Fausta. Eu só atendi porque eu estava liberada do telefone. Nove horas da noite não é hora de ninguém telefonar pra ninguém. Bom, eu acho que é hora de dormir. Aqui em casa, vocês sabem, a gente dorme cedo e acorda cedo. Assim é bom que vocês esquecem o transtorno de hoje, pobre Alvaro. Amanhã eu vou falar sobre o ritmo de vida aqui, que é um pouquinho diferente ao que vocês estão habituadas. Eu vou falar sobre os horários de almoço, de jantar, de falar no telefone, de ver televisão, modo de vestir. E, Landa, você está um pouquinho maquiada demais. Eu não tenho nada contra mocinhas que sempre entendem de que não seja um exagero. Vai, tá. Eu vou dormir sozinha? Ah, meu amor, os passos são tão bons, tão espaçosos. Bom, boa noite. Ana, antes de dormir eu quero falar com você. Eu acho que vai ser muito bom todas morarmos juntas. Eu sou muito fácil de ser levada. É só fazer tudo o que eu mandar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, chavos. Eu vou perdoar o alvo a nunca. Eu vou ser um inferno morar aqui. Olha que nós combinamos. Cada um para o seu quarto. Vai, Cristina. Sozinha. Vai, meu amor. Boa noite, Holanda. Boa noite. Eu estou com ódio. Eu estou com ódio do papai, Ana. Você também parece criança. Vai dormir, vai. Você tem certeza do que você vai fazer? Tenho, sim. Vai dormir. Tchau. Coisa mais bonita é você, ação... 2, 5, 7, 6, 3, 9, 4, 7, 1, 2, 5, 7, 3, 9, 4, 7, 1, 2, 5, 7, 3, 10, 2, 2. 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Marta! 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 O que foi? O que é que houve? Não grita assim, você não vê que a tchê está dormindo? O que é isso? É o carnê das prestações da Lambretta. Marta, você mentiu para mim. Você disse que ele tinha comprado a Lambretta. Mas é que ele só conseguiu pagar a primeira prestação. Mas ele me jurou que vai me pagar tudo. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar centavo por centavo. Nem que ele tenha que vender aquela maldita na frente. Ele vai ter que pagar. Marta, isso é um abuso. Você mentiu pra mim. Você mentiu. Ô, Marta, eu tô falando com você. Dona Júlia, não me acorresse. Ô, Marta. Que falta de consideração. Coitada de mim. Você entendeu bem o que eu disse? Marta. Eu entendi. Não precisa gritar. Eu não estou gritando. Eu tô falando normalmente. Por que você não chama o Murilo e não fala isso tudo pra ele? Eu falo. Eu tô acabado de falar a ele, a você. Você pensa o quê? Que eu tenho medo dele? Você não tem a coragem de falar isso pra ele. Ô, Marta, você, pelo amor de Deus, sabe muito bem quantas vezes já tentei ter um relacionamento melhor com as meninas. Mas ele não me respeita nem como homem, nem como pai. Para de gritar. Ele é seu filho. Para de gritar. É, outro dia um vizinho daqui, um desconhecido, ajudou o menino. Um desconhecido. Ah, isso não veio ao caso. Isso não interessa. Ô, Marta, nós temos que tomar uma decisão. Esse menino trabalha, ou estuda, ou faz alguma coisa. Ou então ele vai ter que sair daqui de casa. Como de casa? Essa casa é minha também. Eu trabalho feito uma condenada pra melhorar nossa vida aqui dentro. Não é bem. Se ele não sair, saiu eu. Não tem nada que me prenda aqui dentro. Nada. Nem papel assinado. Como é que você pode me dizer uma coisa dessa, Antenor? Então é assim que você se sente comigo? Só porque a gente não casou de papel passado, não é? Pelo amor de Deus, não faz drama agora, Marta. Pelo amor de Deus. Você não pode me dizer isso. Ah, como eu não posso dizer? Você fez que eu me sinto como? Como sabendo que você está batendo pé aí no meio da rua o dia inteiro? Muno, não fala isso. Respeita a minha mãe. Vê lá como é que fala comigo, hein, menino. Vê como é que fala comigo, hein. É só entre eu e ele, por favor. Eu vou tomar uma cerveja. Não, não vai tomar, não. Não vai sair de casa, não. O que você disse? Não vai quebrar. Não, gente, por favor, para. Para, Antenor, e por vai. Nem sei seu voto, sabe? Não, oh, meu Deus, mãe Murilo, vê o que você fez. Você vê o que você fez. Oh, meu Deus. Eu não sei o que eu faço com vocês dois. Eu não sei o que eu faço com vocês dois. Ah, Murilo. O que eu faço com vocês dois? Espera aí, mãe. Ah, meu Deus do céu. Não chora, mãe. O que eu faço? Eu não sei o que fazer com vocês. Eu não sei, Murilo. Olha o que você arrumou para mim, meu filho. Não chora, não chora, não chora, não chora, maizinha, por favor. Murilo, me ajuda. Tudo bem, olha. Me ajuda. Tá bom, eu trabalho, eu estudo, mas, por favor, mãe. Me ajuda, Murilo. Não fica assim, para de chorar. Não chora. Me ajuda. Não chora. Ah, Murilo. Não chora. Não chora. Obrigado.